Você tá satisfeito com o seu corpo? Ou mudaria alguma coisa, hein? Vamos saber do pessoal aqui? O que você mudaria no seu corpo? No corpo? Ah, eu gostaria de ser mais otimista. Não, não, acho que não. Não, eu tô bem com essas vezes. Meu cabelo? Você queria o quê no cabelo? Cor, corte principalmente, mas não posso cortar. Não. Não. Ah, o namorado não deixa. A barriga. Quer diminuir um pouquinho? É. E você, quer mudar alguma coisa? Eu? Acho que sou um pouquinho alto. Diminuir um pouquinho? Isso. Troca comigo, ó. A gente pode mexer. Acho que não, acho que tá tudo perfeito. Gosta de tudo? Gosto de tudo. Dá uma voltinha, então, pra gente ver. Aê! Ah, mudar, mudar não mudaria muito, não. Talvez eu gostaria de ser um pouquinho mais alta. Gosto do meu corpo do jeito que ele é. Nada, nada? Nada. Eu gostaria de olhos azuis, quem sabe? Ou um verde. O que você mudaria? Eu ficaria alta e magra. Você que já é alta e magra, mudaria alguma coisa? Eu nada, minha filha. Claro, né? Até eu, não sou boa, mas você, mudaria alguma coisa? A barriga. Tiraria a barriga. Empada na barriga, certeza. Peitinho e a bumbum. E você? Só o peito. Mulherada que é bebê. Deve ir lá. Se pudesse mudar alguma coisa de você, o que você mudaria? É muita água de frio, né? Porque os dias em que esse frio, a gente vai achar. A barriga tem que estar sarada, né? Uma lipada aqui. Gostaria, né? Sim, a lipada. Por quê? Que é me convencionar uma assim. Se eu pudesse, eu dava pra mim mesmo.